Há tanto silêncio em torno da verdade que as vozes da mentira se candidatam e vêm-se no primeiro turno. Se falta verdade na sua voz, no seu dia a dia vai sobrar escravidão, na boca de muitos tímidos que não tem um referencial para proclamar. Jesus entrou na sinagoga e declarou, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para trazer liberdade aos cativos. Traga hoje na tua voz liberdade a muitos cativos esperando por esse referencial. Sai da hipocrisia religiosa e fale como Jesus, o Espírito do Senhor, está sobre mim. Solte o teu grito e vem comigo, vem, se vira nos 30.